Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, é sempre bom poder chegar aqui na Nova Cajazeiras FM aos domingos para apresentar o programa Caindo no Samba que vai das 8h até as 12h, é você daí e eu daqui, tá bom? Gente, muita atenção, neste momento o mundo está passando por uma situação muito difícil, é a doença, o coronavírus e todos nós temos que fazer a nossa parte, seguir as orientações da medicina, dos governantes, fazer a nossa parte estar sempre lavando as mãos com água e sabão, gente, estar sempre usando álcool em gel, evitar aglomerações porque a nossa saúde é muito importante, não é verdade? Nós aqui da Cajazeiras FM estamos sempre levando a informação para você, tá bom? Fica ligado na nossa programação, neste momento eu coloquei aqui a esponja, essa esponja aqui é minha, só quem usa sou eu, tá bom? Porque durante o dia passa muitos locutores aqui, muita gente dando entrevista, então é bom a gente estar sempre trocando aqui a nossa ferramenta de trabalho, tá bom? Mas com fé em Deus, vai dar tudo certo, Deus está operando, né? E vai dar tudo certo, logo logo a medicina vai arrumar aí uma cura para a gente sanar essa doença que é o coronavírus, tá bom? E vamos sambar, tá bom? Valeu gente, boa! E aí